Olá, boa noite. Estamos iniciando o grande debate com a participação de dois convidados muito especiais, Chuvisco e Dr. Harry Petrov. Um prazer receber vocês. Boa noite. Boa noite a todos. As opiniões aqui expressadas não são necessariamente a opinião da CNN. As regras são, eu farei as mesmas perguntas para os dois convidados. Cada um tem o direito a um minuto para responder. Agora vamos ao debate. Qual o melhor caminho, comunismo ou capitalismo? Começa com você, Chuvisco. Capitalismo, com certeza. O comunismo, como algumas pessoas já viram, não é um caminho tão bom, né? Como na ditadura da antiga União Soviética e da Coreia do Norte. No capitalismo você pode ter muito mais chances. Agora é sua vez, Dr. Harry Petrov. Comunismo, sistema econômico e político que defende uma sociedade sem classes. Nele os meios de produção e os outros bens pertencem ao governo e à produção, dividida igualmente a todos. Agora, nós estamos vivenciando uma grande guerra política no Brasil. Qual a sua opinião sobre isso, Chuvisco? Olha, sinceramente, a esquerda é um caminho complicado para o Brasil. Alguns anos atrás, vocês já viram o que ela fez. É o nosso governo, né? Só que a direita, ela faz os movimentos também. Só que, tipo, não como a esquerda, que faz os movimentos muito severos. Certo. Muito obrigado. Agora, Dr. Petrov, qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho um absurdo o que o Bolsonaro faz. Ele critica o STF, os ministros. O Bolsonaro deveria pedir renúncia, pois ele não tem caráter. Aumentou o preço do gás, a gasolina está altíssima, o preço da carne está um absurdo e ele não faz a vontade do povo para subir. O presidente Bolsonaro é preparado para seu cargo, Chuvisco? Claro. Super. E é por causa que ele já teve o cargo de deputado, né? Então, com o deputado, ele aprendeu a ajudar o povo, a melhorar o Brasil, livrar o Brasil da esquerda do comunismo. Então, ele já fez muitas coisas no governo dele. E quando ele era deputado também. Certo. O presidente Bolsonaro é preparado para seu cargo, Dr. Petrov? Não, pois ele deveria pedir renúncia. Ele não tem caráter. Então, em todos os lugares, a casa está altíssima. O preço da carne está um absurdo. E ele nunca fez a vontade do povo. E não respondeu 53,5% da Pfizer e a mesma ofereceu vacina pelo metade do preço. Certo. Muito obrigado. Falando da prefeitura de Onsair, Qual a sua visão da atual prefeita Pérola, Dr. Chuvisco? Eu acho que está indo muito bem. Depois do impeachment do Pedro, já estava indo bem. Agora melhorou muito mais. Eu acho que o governo da Onsair é bom, porque ela tem várias ideias inovadoras. Qual a sua visão ao ex-prefeito Pedro Chuvisco? Teve um governo muito bom, né? Certo. Qual a sua visão ao ex-prefeito Pedro Montgomery, Dr. Petrov? Eu acho que o governo dele foi bom, por causa que ele fez várias coisas, tipo hospital, ele criou SUS. Agora vamos às perguntas com direito de resposta, réplica e tréplica. Quem começa com você, Chuvisco? Um, Dr. Harry. Como você defendiu o comunismo, essas coisas? E tu acha da inflação que o Lula causou no nosso governo há alguns anos atrás? Dr. Harry, sua réplica, por favor. A inflação sempre foi publicada, não disparou. Ela sempre foi controlada. É, Dr. Chuvisco, sua réplica. Então, a inflação, claro que subiu. Pode pesquisar. E tem provas, e tem provas. Porque isso afeta até hoje. Dr. Harry, sua vez agora. Chuvisco, o que você acha que tu falou da gasolina? Dr. Chuvisco, sua réplica. Da gasolina? Ó, a gasolina subiu com o tempo. Então, ninguém pode julgar a gasolina, entendeu? Porque não é o presidente que aumenta. São os governadores, são os ministros. Dr. Harry, sua réplica. Os governadores não aumentaram o imposto. O imposto segue o mesmo valor para 2016. Muito obrigado. Quero agradecer aos nossos dois convidados. Muito obrigado pela participação. A gente fica por aqui. Uma boa noite, CNN. Líder em Independência.